Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todos muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crochimazoo. Hoje, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aqui, né? Dessa vez de dois parzinhos de tapete, tá bom, pessoal? São dois parzinhos no valor de R$25,00 cada tapetinho ou R$50,00 o parzinho, tá bom? E, pessoal, esses tapetinhos, né, já estão aqui com as bases prontas há algum tempo, né, que eu já deixei elas prontas e agora eu consegui estar finalizando, né, passando aí as próximas cores, tá bom? Esse aqui já está finalizado e esse aqui ainda falta eu arrematar e colocar as pérolas nas florzinhas, tá bom? E eu quero explicar para vocês também aqui rapidinho, pessoal, né, eu estava tentando manter uma constância aqui no canal, né, me programando, colocando aí vídeos agora a partir de três vezes por semana, tá? Um dia sim, um dia não. E, pessoal, ficamos aí três dias já sem vídeo, porque eu tive aqui um imprevisto, né, com a condução do meu filho Arthur, ele faz tratamento de leucemia em São Paulo, então a gente precisa estar viajando toda terça-feira e, por conta do ocorrido, meu filho essa semana que passou ficou sem a condução. Como é um direito dele, pessoal, eu fui atrás, eu corri atrás, tive que ir na defensoria pública, gente, coisa que a gente não gosta de estar mexendo, mas fui obrigada a ir, porque já faz um tempo que eles estão violando o direito do meu filho e essa semana eu tentei levantar o valor para viajar com ele, mas não consegui e acabou que a gente ficou sem a condução e também não consegui estar levantando o valor para poder estar viajando, né, porque, no caso, eu teria que ou alugar um carro ou, então, pedir emprestado de alguém e abastecer, que também já não fica muito barato, né, mas eu não consegui. E a cabeça da mãe aqui ficou preocupada, né, pessoal? Teve uma hora que bateu o desespero, eu não sabia mais o que fazer, mas, né, eu consegui me recompor e aí colocar a cabeça no lugar, né, porque eu sei que Deus está cuidando dele, está tomando conta, mas a gente, como mãe, sabe que é um tratamento sério, precisa fazer tudo direitinho, então a gente se preocupa. E pensando nisso, pessoal, mais uma vez eu lancei aí esses dias, né, uma rifa, tá bom, pessoal? Essa rifa é para levantar um valor para mim estar conseguindo arrumar o meu carro, para eu não ter que precisar alugar, porque aqui o aluguel de carro a diária é muito cara e também tem que abastecer, fica mais caro ainda. E pedir emprestado é uma coisa que a gente não gosta, né? Então, pessoal, pensando nisso mais uma vez, né, eu coloquei a vergonha no bolso aí e lancei essa rifa. Tem a postagem lá na minha comunidade, para quem puder estar vendo, pessoal, eu venho pedir encarecidamente para vocês que me ajudem, né, se puder, comprar pelo menos o número, se não puder comprar, mas que pelo menos me ajudem aí a estar divulgando essa rifa nos grupos de crochê, quem não tiver canal, né, e quem tiver canal, se puder estar compartilhando este vídeo e compartilhando a rifa, eu ficaria muito grata, pessoal, tá bom? Agradeço de coração, porque não é um luxo, pessoal, meu carro é antigo, como eu já falei para vocês, eu acho que até já postei na comunidade a foto do meu carro, né, porque eu sei que a gente sempre acaba tendo algumas críticas com relação a isso, mas quem não conhece a nossa vida, a nossa rotina, né, sempre vai criticar mesmo, mas tem as boas almas, as pessoas de bom coração que nos ajudaram, continuam nos ajudando, e eu peço de coração, pessoal, que se você puder, me ajude compartilhando, então, se você puder comprar um número, me ajude compartilhando este vídeo, a minha rifa, tá bom, pessoal? Que eu vou ser grata para o resto da minha vida, é uma coisa que não é para mim, é para o meu filho, claro que a gente vai arrumar o carro, né, porque ele tá com freio, estragado, pessoal, é, na cidade aqui a gente consegue até usar, mas se for para a gente viajar com ele para São Paulo, a gente tem que subir a serra, descer a serra, e é muito perigoso, e eu não colocaria a vida do meu filho em risco, né, por mais que é uma coisa que ele precisa receber a medicação, mas aí não adianta eu ir atrás de uma coisa para melhorar a saúde dele e colocar ele em risco, é uma coisa que não compensa, né, não é certo fazer. Então, pessoal, pensando nisso, eu coloquei a rifa aí, peço por favor que quem puder ajudar, de alguma maneira nos ajude, tá bom? E sou grata de coração, tá? E voltando aqui para o nosso vídeo, né, para esse vídeo não se prolongar muito, é, os parzinhos de tapete que eu fiz, né, que eu vim compartilhar com vocês, eu fiz aí os parzinhos, vou estar colocando para venda logo, para mim estar me ajudando também, né, porque essa rifa, ela vai conseguir me ajudar parte do valor. Então, com a venda desses tapetinhos que eu estou fazendo, jogo de banheiro que eu tenho aqui, eu vou estar completando o valor que falta para mim estar fazendo aí essa manutenção no meu carro, tá bom, pessoal? Para a gente poder, quando acontecer algum imprevisto com o carro da prefeitura, a gente ter como pegar o nosso filho, né, e levar para estar recebendo a quimioterapia e não acontecer que nem ficou essa semana que ele ficou sem a químio dele. E ainda por cima vou ter que conversar com a médica, explicar a situação, né? É triste, mas é a nossa realidade. Então, pessoal, a gente que é mãe, pai, a gente faz tudo o que a gente pode, mas tem coisas que não estão ao nosso alcance, né, então eu venho pedir ajuda de vocês, tá bom? E, né, se surgirem críticas, paciência, a gente tem que engolir a seco, né, não tem o que fazer. Mas eu confio no poder de Deus e eu sei que ele está nos ajudando. Então, pessoal, eu vou pesar com vocês aqui os tapetinhos, ó. Vou colocar primeiro aqui pra gente ver quanto que deu tudo, né? Ó, gastei 693 em cada. Um ficou com 341 e o outro 355. Lembrando que eu uso só fio 8, tá, pessoal? Pra tá fazendo as minhas peças. Aí, né, tapetes, né, pessoal? Agora, caminho de mesa, suplá, eu uso fio 6, 4, né? Depende aí do que eu tenho aqui de material pra trabalhar. Esse tapetinho ficou com 284. E este, 282, tá? Então, esse já tá arrematado, amarelo, esse que eu fiz em cru, mostarda e caramelo, tá? E esse daqui que eu fiz no verde cru e caramelo ficou ainda pra mim tá arrematando. Esses tapetinhos aqui, pessoal, eu já medi, tá? Eu deixei a treina aqui, porque eu tava medindo antes de vir gravar com vocês. Eles ficaram com 61 de comprimento por 50 de largura. Esse aqui ficou um pouquinho menor, né? Acho que tensão do ponto. Ele ficou, pessoal, com 58 de comprimento e 49 de largura, tá bom? Os dois, tá? Eu não vou medir aqui, pro vídeo não ficar muito grande, né, pessoal? Então, eu vou abrir aqui rapidinho pra vocês verem como é que ficou. Esse, como eu disse, ainda está pra arrematar, ó. Mas essa foi aí, né, a combinação que eu quis estar fazendo. Eu achei que ele ficou super lindinho. Aqui o caramelo deu pra fazer todinho o bico, ó, dos dois. Mais um mostarda, pessoal, vou falar pra vocês. Que na última carreirinha do bico de um deles, faltou. Olha que lindinho que ficou, pessoal. Espero que dê pra vocês verem bem aí. Esse verde tá bem bonito. Muito lindo. Tá bom, pessoal? Amei como é que ficou. Amei demais mesmo. Espero que vocês também tenham gostado. Depois vocês põem aí pra mim nos comentários qual parzinho vocês gostaram mais. E esse aqui foi o mostarda com cru e caramelo. Olha que lindo. Muito lindo, né? E esse aqui, pessoal, foi o que faltou aí pro biquinho, né? Ó, vocês vão ver a diferença. Eu vou até sobrepor aqui pra vocês conseguirem ver a diferença. Olha aqui, pessoal, parece um cobre, né? Mas é outro tom de caramelo da marca Baby, porque é outro lote, né? Mas ficou lindo, né? Se a pessoa reclamar, a gente dá um descontinho maior, né? Mas, a princípio, aí, é 25 cada tapetinho e 50. O parzinho, tá bom, meus amores? Então, ó, esse foi o nosso videozinho de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Fala pra mim aí se teve um preferido, tá bom? E é isso, meus amores. Deixa um like pra mazul aí. Se você é novo, tá chegando agora aqui no canal, por favor, se inscreva. Nos fortaleça aí, né? Com a sua inscrição, ajude o nosso canal a crescer. Muito importante pra nós, né? Que gravamos conteúdos aqui pro YouTube. E ative aí também o seu sininho em todas, pra não tá perdendo as próximas produções. Já tem uma produção linda pronta aqui, né? Pronta pra ser gravada e trazer pra vocês, tá bom? E eu espero de coração que vocês gostem. E se você puder também tá ripando o nosso vídeo aí, né? Eu vou ficar muito feliz, tá bom, pessoal? Eu agradeço de coração. E gratidão sempre, pessoal, por vocês estarem sempre aqui conosco. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!